Imagens agora da solenidade, pacto pelas crianças que aconteceu em um buffet aqui na cidade de Teresina. Você vê o governador Rafael Fonteles ao lado da primeira-dama Isabel Fonteles, além de lideranças e autoridades que também marcaram presença neste evento que aconteceu hoje pela manhã. Elivaldo Barbosa meio que apresentando resultados. É verdade, João Elson. Um evento que também marcou a abertura do Seminário Estadual da Primeira Infância, que reúne aí prefeituras, o governo do estado através de vários órgãos, órgãos de controle como o Tribunal de Contas do Estado e também marca hoje o 25 de abril como um ano do pacto pela criança do estado do Piauí. Você lembra, no ano passado, até cobrimos lá no Palácio de Karnak, a primeira-dama Isabel Fonteles anunciando essa ação, no caso dela, voluntária, porque isso não representa um cargo executivo na estrutura administrativa, mas ela coordena esse movimento que envolve instituições do estado, várias áreas como saúde e educação, voltadas para políticas envolvendo o governo do estado e a sociedade para garantir esse apoio, esse amparo à criança da primeira infância, de 0 a 6 anos, em áreas como assistência social direta, como também saúde e educação. O Elivaldo Barbosa conversou com a primeira-dama Isabel Fonteles, que apontou os resultados do projeto Primeira Infância, nesse primeiro ano. Todas as nossas ações propostas no nosso programa já foram implementadas, então a gente já está em uma fase de entrega e em uma fase de monitorização dessas ações. Inclusive, queremos desenvolver um laboratório de políticas públicas, para que a gente já possa intervir de forma positiva nessas ações que já foram implementadas. Tem os kits mobília-crestes, que estão sendo entregues já, como incentivo para a construção de creches novas. A ampliação do PEPAIC, que é o programa piauiense para a alfabetização na idade certa. A ampliação desse programa, capacitando professores e gestores escolares, também já está acontecendo. Então, as perspectivas são enormes para esse ano de 2024. O governador Rafael Fonteles também fez uma avaliação dos resultados do projeto. Para nós, essa política da Primeira Infância, ou voltada para a Primeira Infância, que integra ações de várias secretarias e, especialmente, busca se integrar com os municípios, que, na realidade, têm a missão principal da atenção primária de saúde, da pré-escola, da assistência social. Portanto, essa integração com os municípios é que é o grande pilar para garantir, de fato, uma atenção especial do poder público a essa fase da vida, desde a gestação até os seis anos de idade, é o que a gente priorizou ao longo desse primeiro ano. Então, colocamos metas muito objetivas dentro do pacto, envolvendo a área de saúde, educação e assistência social. E a nossa expectativa é que isso avance cada vez mais na integração com os municípios. Então, cuidado, por exemplo, com as consultas de pré-natal, garantir que toda gestante tenha oito consultas de pré-natal, pelo menos, garantir a vacinação integral. Nós não queremos apenas 90% de cobertura vacinal, queremos 100% de cobertura vacinal nas nossas crianças. A parte daqueles exames que detectam eventuais problemas de saúde, na parte de fonaudiologia, de otorrino, laringologia, na parte de odontologia. Então, a carretinha da saúde cumpre esse papel nesse segmento. A alfabetização na idade certa. Colocar que toda criança do Piauí, até os sete anos de idade, seja alfabetizada de verdade. Para isso, tem que ampliar o número de vagas em creches. Por isso, o nosso incentivo com as briquedopraças e os kits mobília para creches, para novas vagas que os municípios coloquem. Sempre nessa postura de incentivar, de monitorar, de sensibilizar, de capacitar. Esse é o grande papel do Estado. A Isabel tem liderado isso dentro do Pacto pelas Crianças, com muita dedicação, e lançando mão de todas as nossas secretarias diretamente envolvidas no processo. É interessante porque o trabalho, na verdade, é o de articulação do governo do Estado, inclusive dialogando entre secretarias, para que as políticas para crianças recebam aí uma atenção e se acelerem, Elivaldo Barbosa. E o governador demonstra um otimismo com os resultados que ele, inclusive, alcançará no futuro. É, e aí é onde entra o papel da primeira-dama, Isabel Fonteles, porque ela entra exatamente nessa missão de articulação. Não existe uma função, como disse, executiva, um cargo no governo. Não, ela é uma articuladora dos órgãos públicos dentro dessa lógica do amparo à criança da primeira infância de zero a seis anos. E eu tive a oportunidade já de, inclusive, cobrir algumas ações do Pacto pela Criança, não só aqui em Teresida, no lançamento, e em outros momentos, como também no interior do Estado. Eu lembro que eu fui a um evento, se não me engano, em Bom Jesus, no ano passado, e lá estava essa carreta da criança, ali com vários serviços voltados para a atenção à saúde da criança dentro dessa faixa etária. Então, é um programa que rapidamente se estadualizou, já produz resultados e já pensa em consolidar um outro patamar em relação a políticas públicas sólidas voltadas para essa faixa etária da população. E aí